Chato, 6 minutos dos melhores raids da Twitch Portugal, bro. Eu vou estar aqui 100%. Neste vídeo iremos ver os maiores e mais engraçados raids da Twitch Portugal. Usa o live na p... É, de verdade. ANZAAA! Se também fazes live, mete o teu nome aqui nos comentários que futuramente poderás aparecer. Espero que gostes do vídeo, se puderes deixa o like e subscreve para chegámos aos 20kpa. As trobas, tu só as trobas mano, tá a CT? Eu adoro este gajo mano, ele quase que come o ecrã mano, eu adoro. TÁS ESTÁS MEDO O QUE PÁ? Não sou eu mano, vocês acham que sou... Oh mano, eu não rodei para este lado caralho! É para ali, é para ali. Ei homem, vai dar um rage. E se calhar esta merda para deixar o computador. Oh pá, foda-se. Até tirou o cabelo e tudo. Os campinhas que eu vou te matar à minha frente. Exatamente, e tem que ser o capinha mano. Mas porquê, mas pera lá, pera lá. Mas eu quero... Olha, 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 caralho! Foda-se, calem-se! Foda-se, puta que pariu! Cala a boca! Pá, estás sempre aos gritos mano! Para de gritar, meu! Caralho! Pá, é que não consigo ouvir ninguém! Estás sempre aos gritos, caralho! Adoro mano, eu adoro isto. Isto sou eu a pôr o chá, chato. Considerem isto chá, porque isto é hora do chá. Caralho! Você que mete-me um nojo do caralho mano. Cada vez que vês jogar, fica-se a gritar por cima de toda a gente. Caralho! Acho que o G estava chateado pessoal, eu acho que não mano. Acho que ele estava a ser normal até bro. Isto é o... Para mim, na minha cabeça o G é sempre assim. Tá bem. FOGO! Olha, fechou aqui. Fechou? 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 Caralho! Quase que fazia moça, mas... Caralho! Se perdemos esta ronda rapaziada, eu estou já a avisar! 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 Tu não estás a deixar as pessoas concentrarem-se! Caralho! Man! Man! You are fucking terrible players! What the fuck are you doing? What the fuck are you doing, bots? Imagina ficar assim por um jogo bro. Imagina man! Que estupidez bro! What the fuck man! Eu nunca ficaria assim man! Imagina bro! Olha a Zayna! Isto foi o máximo de rage que eu vi a Zayna dar bro! Honestamente! Calma amigos! Calma amigos! Vamos ter calma! Tenho calma se tu gritares vai! É preciso essa merda para entenderes o que eu estou a explicar? O Zorlac mano... Eu não sei bro! O Zorlac lembra-me sempre este meme bro! O Zorlac lembra-me... E ainda te foste rire caralho! Eu ri-me nessa... Riste sim senhor caralho! Porque interraste a puta da ronda toda e eu essa merda admito! Mas riste, senhora. Eu aposto que o Zorlake era aquele que dizia que... Pessoas, esqueces os TPCs, caralho, porque eu fiz! Eu fiz os TPCs, só as vezes vai fazer pela minha causa! Não, eu vou fazer pela nossa causa, caralho! Não te rir, seu bote de merda! Mete isto na cabeça! Um bote de merda! Caralho! Batei-me! 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 Tem um monitor! Posso? Foi só o monitor? Mais nada, filho! Foi o vidro! Para aí o jogo! Peça ou pausa! Ficou o monitor! Olha aí, mano! Tive aqui um... Um imprevisto! Pensei que caiu, mano! Deixa eu ver onde eu puxo! Lá saio, mano! Venham! Levei! Foda a placa de som! Estraga, caralho! Seu Nicky! FUXUTA CARALHO! Puta a bala, caralho! Foda-se, meu! O que é? O Nicky é assim? A pessoa com o Nicky era mais humilde, bro! Deixa eu dar! Tipo, aqui o Ice, tu deixa eu dar! Sabes como é que é agora? Como ele não funciona, meu caralho! Está ali! E depois já está bem com os minutos! Isto partiu! Isto agora é assim! Pronto, isto é assim! Está feito! E vai tudo! Quantas mesas é que este homem deve ter comprado, bro? Tem curiosidade, mano! Caralho! Não está feito! É! Deve-se sentar paulo por isto e me vale nada, mano! Me vale nada, velho! Ah! Eu gostava de ser a mesa! Ele pegou no gato! Espera lá! O que é? Não! 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 Foda-se, mano! Calma! Isto não foi um rage! Isto foi um rage! Não foi nada, bro! Nunca me viram a dar rage, então! Mano, é que eles apanham-me com tudo! E nunca se... É para foda-se! Voltou! Espera! Voltou ao final! Mano, também foda-se! Olha o que é que estavas a fazer, filha! Olha aí! Olha a puta da mira! Olha para isto! Olha lá! Olha o que estava a fazer! Falhaste! Vou te disparar para o nada! Vou te disparar para o nada! Vou te disparar para o nada! Para o nada! E depois uma cla... Ó mano! Foda-se! Ó FIFA! Caralho, pá! É a parada de desempatar a decisão! GOOOOO! Ai, a ver! Que chocadinha! Puta que pariu! Ó, esquece! Não joga mais esta merda, mano! Joana! Não estou! Não estou cá! Não estou cá! Olha! Olha! Não consegui ver! Não consegui ver, Joana! Pai desculpa! Desculpa! Acho que ela deu festinhas, mano! À mesa! Tem umas festinhas ali! Tem umas festinhas! Mano! Eu ainda vou morrer, mano! Agora, mano! Foda-se! Mano! Este filho da puta! brasil, não! Mano! Mano! Não é se ulte, Ray! Stupid dog! You put the ulte on me! Stupid dog! You're a fucking dog! Dog, dog! You're a dog! You're a dog! Pitbull! Pitbull não é um elogio até bro, até é mano, tipo o pitbull é um cão fodido Ah caniche, ah pera, o que eu estou a ver, espera lá Isto o gajo está aqui mano, o gajo está aqui mano Estás a chamar pitbull Caniche Ai que caralho Ai o move lagou tanto aqui mano Mas pera, ele é até morto, o move deu duas chinadas, olha, olha aqui Uma chinada Duas, ai ele saltou Foi de ladex mano, toma O risinho dele Vai mandar tudo caralho, não vai Chato, chato no fucking way Como é que eu, não, olha filha da puta E é porque eu não posso berrar mais chato, às vezes que eu me controlo, vocês não sabem bro, às vezes que eu me controlo mano Eu moro no apartamento e não quero incomodar as pessoas, às vezes eu apetece-me dar uma puta Ai eu não Eu quando não como estrelitas bro, quando não há estrelitas fica sombra Eu quando não como estrelitas bro, quando não há estrelitas fica sombra O microfone está no cu O microfone está no cu bro, vocês tem que tirar o microfone do cu mano Não encosta o microfone assim Deixa-me chegar ao pé de ti mano, porque é que tu estás a jogar? Puta, eu meto três para três porque é que temos um gajo a jogar sozinho mano Foda-se ao LW, foda-se está calado caralho Ah mano eu queria... Foda-se 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 E eu Mano imagina O pessoal só deve ouvir a chapada na mesa Ninguém ouve o que ele diz, só ouvem Só ouve aí isto, mano. Tudo estourado no microfone, pronto. A reis de bolsas do maliceado, caralho, pá! Eu não... Eu já estou... Caralho... Mano, eu nunca conheci ninguém assim, bro. Nunca! Eu já estou no álcool. Fala-se um, pá! Mano, se a minha mãe, pá! Acorde, pá! Porquê? Porquê? Não vou atar as táticas, se vocês não respeitam. Porquê esta? Mas eu já sabia que eu ia enterrar, caralho. Aí, eu... Tá bom. Não mais uma? Pó, lá. O camisa sofreu... Ai, Zé! Dá-me chupa, caralho! Dá-me chupa! Dá-me chupa! FAAA! Não dá! Não dá, caralho! Não dá, caralho! Eu estava a chorar? Foda-se, pá! Não dá, caralho! Estás de nós, caralho! Se quiseres ser avisado... Bem, o quê, mano? Eu não... Será que ele precisa de ajuda, bro? Isto é personagem? Não pode ser, mano. Não é, bro. Tão consistente. Tipo... É que é uma consistência, tipo, mano... Ei! Tira os outros vídeos dos melhores momentos e inscreve-te no canal. Eu tenho medo, bro! Mas se é que eu digo uma cena que não gosta, bro? Ele não tem mesa para bater. Vai bater aonde, mano? Imagina, mano? Ele vai na rua e irrita-se. Bate nas pessoas, mano? Caralho! Oh, Miquel, bro! A sério, mano. Se calhar, tipo, o pessoal já te conhece assim. Mas, oh, mano, tu um dia mandaste uma merdinha má na cabeça, bro? Tens-te aí muito cuidado com tu. Mano, eu agora falo de preocupação, bro. Não sei. Não conheço o rapaz. De certeza que ele é bom moço. Mas, oh, mano, foda-se. Eu fico preocupado, mano. Caralho! Mano, a única vez que eu bati na mesa foi tipo quando jogava FIFA, bro. E era tipo só um PUM! Tipo, foda-se, mano. Caralho! Mas era mesmo um puta de um murro, bro. Oh, pontos azuis, mano! Eu tenho mesmo medo por ele, bro. Fogo! Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.